Eu vou descarregar o caminhão agora. Agora você sai pra descarregar, entendi. É, aí eu tô aqui no setor, o caminhão foi com a frente. Tá, eu quero saber dos babados, como é que foi o final de semana? Ah, é, tudo ok, eu fui lá na, fui convidado pra fazer uma live lá no daqueles dias, live isso, né? E aí? Live do que? Live lá de um restaurante, tipo, de um tempo que você foi fazer a caminhada lá no Jatengide. No Jatengide? Mas aí você foi fazendo a live e caminhando com o povo ou você tava parado num lugar? Como é que foi? Não, então, é só no espaço, lá que eu falo, eu falo, eu anuncio o restaurante do cara lá no Jatengide, aí lá tem de tudo. Mas aí eu peguei, eu convidou eu fazer a live lá, lá anunciam todos os atletas que cheiram pra caminhada. Pouso atleta, eu acho o Jatengide. Oh, bom demais, Gari. Top, top, top. Aí sim, ó, contrata, vamos contratar o Gari para mais lives, né, Gari? Contrata o Gari por correr na sua festa. Ah, a live lá foi legal demais, eu tenho 5 minutos de live, aí. Olha, eu queria que eu esperassem até daí agora, porque o pessoal andou 15 quilômetros. O pessoal, de 100 pessoas, o pessoal, de 100 pessoas, o pessoal, de 100 pessoas. Mas onde? Onde? O Jatengide, 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 o Jatengide. O Jatengide, o Jatengide, o Jatengide. Aí, só que o Soco não aprovou o namoro dele com uma menina de 8 anos, porque ele, o Soco começou a identificar, né, que ele empinava a moto, ele tinha capacete. A moto? É, moto, ele tinha uma moto, tinha uma, assim, capacete. Era, já moto, né? Eu trabalhava, eu não tava com ele da manhã, aí, não tinha, não pensava em nada, né, de trabalhar e fazer nada. Vagabundo, né? É, aí, e o velho, o nosso João não aprovou o namoro dele com a menina, não. É isso, João. Então, 5, 8 dias, uns 10, 15 dias, aí, do nada, o Soco João mandou a minha pai e falou, falou, pô, oi, João, então, eu vi você é o cara ideal pra cada minha menina, uns 8 anos. Eu vi, eu vi, eu vi você, quem empinava a moto, você não trabalhava, você acordava desde a manhã, mas, porque, e, é, e, então, aí, aí, aí o probably, aí eu respondo assim, o, o João. Bom, então eu tô mandando essa cartinha pra você, estou esperando ansiosamente a sua resposta do namoro com minha tia, é, Renata, porque eu tô ansioso. Eu, a não era a Márcia? Ah, como era a Márcia, então. Estou mandando. A Renata é a mãe dela, né? Ah, tá, tá. E eles moram aonde? Eu moro na Amandina, vizinha minha. Não tem mais, tem mais, não. Acabou ainda não. Eu tô pensando, cadê o pânico? Acabou ainda não, né? Tem um pouquinho ainda. Vai, vai, vai. Aí, o senhor falou assim, então, eu te deixo a carta pra você. Eu tô esperando a sua resposta. E um grande abraço aqui pro seu povo João. E parabéns por você ter ganhado uma mega cena. Que beleza. Filhaca! Filhaca!